Vou fazer o teste dessa vacina, vacina para pneus. Diz que é muito bom, pelo menos tem muita propaganda. Como manual, vou agitar o produto por 20 segundos, depois cortar e fazer a aplicação. Pelo que fala aqui, diz que é muito bom. Vamos fazer o teste, depois eu conto aí para vocês como é, se realmente... Funciona, manda cortar essa ponta aqui, lavamos um nóis, cortar, enroscar o bico, roscar o bico dosador. Vamos colocar na máquina de aplicar silicone. Vou aplicar aqui, vou andar lembrando que eu estou botando em uma câmera zera. Botei em uma câmera zera para não correr riscos de ter algum defeito. Então, vamos fazer com o manual e vamos ver se realmente funciona com a fada. Vamos botar esse bicho todo que está lá para... Para depois a gente ver se ele realmente funciona, né? Agora, foi feita a aplicação. Vamos dar um chato e abre ele sem a válvula. Vamos colocar a válvula. E agora, vamos... Vamos lá. Música Música Me chamo de eu, e aí eu vim a mostrar esse crescimento. Aqui eu gostei da Rua Bahia. Valeu!